...em disputa, mas eu estava falando com esse ministro e ele me disse assim, eu falei, cara, é muito erro, era um ministro do judiciário, não era do governo, o que ajuda a entender a frieza e a elegância da análise. ...indicados por Lula votaram, junto com os cinco outros diretores, num voto unânime de 9 a 0 pela manutenção da taxa Selic de 10,5% nessa última reunião do Copom. Como então dizer que é sabotagem, como diz Lula, de Roberto Campos Neto, se os diretores indicados pelo governo também votaram a favor da manutenção da taxa de juros? Mas ele não devia fazer parte dali, sendo o presidente de uma instituição independente. Ele só sai desse grupo de WhatsApp quando a fotógrafa da Folha, Gabriela Biló, flagra o Ciro Nogueira e uma mensagem dele no grupo de WhatsApp no dia 11 de janeiro. Já tinha acontecido o ato de 8, o ato golpista de 8 de janeiro, e ele estava, portanto, no mesmo grupo de WhatsApp que Anderson Torres, que está no hall de um dos responsáveis pelos atos por não ter feito o trabalho dele. Então note que a ciranda toda, ela é ruim. É, meu amigo patriota, minha amiga patriota, acredite, a Daniela Lima disse que tem contato direto com o Xandão, como você viu. Você vai assistir o vídeo completo e ver tudo o que ela vai falar que é surpreendente a cara de pau da Rede Globo. E acredite, cara, acredite, eles fizeram mais fake news, dizendo que ia ter áudios de alguma coisa do Bolsonaro no grupo do WhatsApp. A Globo não para de passar vergonha, pediu até Xandão aí, cara, um expose automático. Assista o vídeo completo até o final que vai se surpreender com várias matérias. Outro ponto é a figura de Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, uma instituição independente. Ocorre que ele parece independente aos olhos do governo? Não, muito longe disso. Porque ele, por exemplo, estava no grupo de WhatsApp de ministros do governo, ministros do governo Bolsonaro. Mas ele não devia fazer parte dali, sendo o presidente de uma instituição independente. Ele só sai desse grupo de WhatsApp quando a fotógrafa da Folha, Gabriela Biló, flagra o Ciro Nogueira e uma mensagem dele no grupo de WhatsApp no dia 11 de janeiro. Já tinha acontecido o ato de 8, o ato golpista de 8 de janeiro. E ele estava, portanto, no mesmo grupo de WhatsApp que Anderson Torres, que está no hall de um dos responsáveis pelos atos por não ter feito o trabalho dele. É agora que você vai surpreender. Um jornalista da própria Globo desmascarou a própria Globo, que ficou ao vivo sem entender nada. Preste atenção. Meteu o pau no Lula. Primeiro, ele está apostando bastante na fake news, né? Ele costuma acusar a fake news dos adversários, mas ele não tem nenhum problema em difundir fake news. Essa história de quem não tem nenhuma explicação é só para quem não leu nenhuma ata do Copom. Cada decisão sobre juros tem explicação. Pode-se discordar da explicação, mas não dizer que não tem explicação. Agora, o Banco Central, e em particular Roberto Campos Neto, é bode expiatório do governo desde o início do governo. Desde o início do governo ele é usado como bode expiatório para dificuldades econômicas reais ou eventuais do governo. O governo até agora não admitiu que, sob o Roberto Campos Neto, o Banco Central cumpriu a sua missão legal, ou seja, trouxe de volta a inflação para a meta. Essa é a missão legal do Banco Central. Mas o governo não reconheceu esse fato. A tese do governo era de que Roberto Campos Neto mantinha a taxa de juros alta por razões ideológicas. Essa tese demonstrou-se que essa tese é falsa. Isso não é mais uma interpretação minha ou de alguém. Demonstrou-se isso. Como se demonstrou? Os quatro diretores do Banco Central, membros do Copom, indicados por Lula, votaram, junto com os cinco outros diretores, num voto unânime de 9 a 0, pela manutenção da taxa Selic de 10,5% nessa última reunião do Copom. Como então dizer que é sabotagem, como diz Lula, de Roberto Campos Neto, se os diretores indicados pelo governo também votaram a favor da manutenção da taxa de juros? É agora que o bicho vai pegar. Acredite, a Daniela Lima fez um auto-expose. Ela mesma falou, quem é a fonte dela? Quem é esse ministro? É o ministro que tem pouco cabelo? Que é careca? Hum... Será que é o Xandão? Então, preste atenção aqui no que ela falou aqui e disse que o Lula nem telefone tem, ou seja, está cagando e andando para responder o povo. Preste atenção. Beira, eu estava falando com uma fonte a respeito desses escorregões, de um governo que não pode se dar ao luxo de cometer esse tipo de escorregão. Então, você estava falando sobre a arte, isso mostra o tamanho do fosso que existe entre o Brasil, o Brasil dos progressistas, digamos assim, né? E o Brasil que o Lula precisa reconquistar para ter uma posição mais confortável. O meio do caminho precisa ser encontrado. Quando você traz essa declaração da arte, nos mostra como está difícil encontrar algum meio de caminho para vários dos temas que estão em disputa. Mas eu estava falando com esse ministro e ele me disse assim, eu falei, cara, é muito erro. Era um ministro do judiciário, não era do governo. O que ajuda a entender a frieza e a elegância da análise. Era um ministro do judiciário e não do governo. Bom, se não for o Xandão isso aí, cara, não sei o que mais pode ser. Está cansado desse desgoverno Lula? Está cansado dessa manipulação que a Rede Globo tenta fazer? Estamos juntos, patriota. Deixa o gostei, o like é muito importante aqui em apoio ao Bolsonaro, em apoio à direita do Brasil. Ao Nicolas Ferreira, deixa o joinha, eu gostei. Vamos ver aqui a cara de pau da Daniela, se liga. Porque distante. Eu falei, é muito erro, parece que você está procurando, né? Sarna para se coçar muitas vezes cria o problema. E ele me disse, Daniela, nós temos em 2024 um presidente da república que não tem telefone celular. Isso diz muito, em muitas camadas. O Lula não tem um telefone dele. Se você quer falar com ele, você tem que ligar para o ajudante de ordem, que está colado nele o tempo inteiro. Mas ele não tem. Isso não dá, isso tira tantas percepções, ou acesso, ou mesmo temperatura que ele poderia medir melhor, porque é arguto. Eu achei sintomático, Gabeira. Tem uma certa, além de tudo, de todos os desafios já colocados, um certo anacronismo, eu acho. Sensacional, né, cara? Ou seja, ela liga para o seu presentão e o cara simplesmente ignora. Ela quer fontes exclusivas. O Lula, cara, é burro pra caceta. Mas criar provas contra ele mesmo, ter um telefone pessoal onde está tudo ali, claro que o bicho é malandro, ligeiro, e não vai dar esse mole, né? Mas é incrível a cara de pau da militante do PT dentro da Rede Clube. Está cansado desse desgoverno? Volta chatzinho, escreve aí, ó. Volta Bolsonaro, volta Paulo Guedes que o Haddad acabou com a economia do Brasil. Até o próximo vídeo. Fique com Deus e tchau. Volta Bolsonaro. Escreve no chat aí, escreve embaixo aí. Volta Bolsonaro. Fique com Deus. Ótimo final de semana pra você e toda a sua família.